Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, vamos fazer aqui, olha, esse barradinho, carreira única. Muito lindo! Aqui eu tenho só uma amostra que eu fiz, agora eu vou fazer ele pra vocês, nesta toalhinha aqui. Aqui eu já estou com o meu barrado pronto, ó. Já tenho o vídeo desse caseado, então, já estou com o meu caseado pronto. Vou usar a mesma linha que eu usei no caseado, uma agulha, uma tesoura, ok? Então, bora lá para o nosso barradinho. Vamos começar aqui. Nós vamos colocar, ó, a nossa linha. Bem aqui no cantinho. E dá um nó. Olha, dá um nozinho aqui. Aqui eu já vou deixar ela aqui, ó, já pra nós escondendo ela aqui atrás nos pontos. Agora, vamos subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos colocar aqui oito pontos altos. Incluindo com essas três correntinhas, que é o primeiro ponto alto. Então, temos dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito pontos altos. Vira o trabalho. Ó, vira o nosso trabalho. E vamos subir cinco correntinhas, ó. O que nós vamos fazer? Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, bem, ó, no primeiro ponto que nós fizemos aqui, que foi as correntinhas. E, ó, na última correntinha aqui, nós vamos colocar um ponto baixo. Olha, um ponto baixo. Ficando assim. Vira o nosso trabalho. E vamos colocar aqui, dentro desse espacinho aqui, ó. Nós vamos colocar um ponto baixo aqui dentro. Deixa eu ver se dá pra vocês ver certinho. Um ponto baixo. E vamos subir mais uma, duas correntinhas. Que vai ficar o nosso ponto alto. Agora, vamos colocar mais três pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Três. Ficando com quatro. Com essas correntinhas que nós fizemos. Vamos fazer aqui, uma correntinha de separação. E mais quatro pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos altos aqui dentro, ó. Com uma correntinha de separação aqui. Ok? Agora, vamos. Para o nosso caseado. E vamos pular aqui, ó. Um. Dois. Três. Aqui, ó. No quarto. Perdão. Laça a agulha. Vamos fazer ponto alto de novo aqui. Aí, nós vai pular esse daqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Aqui, ó. No quarto. Nessa quarta correntinha, nós vai fazer um ponto alto. Ficando assim. Vira o trabalho de novo. Ó. Agora, aqui. Nós vai. Ó. Andar aqui em cima desse ponto alto com ponto baixo aqui, ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Em cima dos quatro pontos altos que nós tinha feito. Nós fazemos aqui quatro pontos baixos. Aqui, nessa correntinha de separação, nós vai, ó. Colocar a agulha aqui, fazer um ponto baixíssimo, subir uma, duas, três correntinhas, e vamos colocar aqui dentro, mais três pontos altos. Aqui, um, dois, três. Três pontos altos aqui dentro. Ficando aqui com quatro pontos altos. Uma correntinha de separação, laço a agulha, e no mesmo lugar aqui, mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Ó, ficando assim. Ó, agora, um ponto baixo aqui, ó, bem nessa, nessa última correntinha do nosso ponto alto aqui, ó. E aqui, ó, nessa última correntinha aqui, coloca um ponto baixo. Ó. Aí, fecha aqui, ó. Vira o nosso trabalho, olha. E vamos subir aqui de novo, pontos baixos sobre ponto alto. Aqui, um, dois, três, e quatro. No último ponto alto, ó. Agora, aqui dentro do espacinho, nós vamos, onde nós fizemos aquele espacinho, ó, de uma corrente, ó. Vamos colocar um ponto baixíssimo. Vamos subir uma, duas, três correntinhas. Laça a agulha, e vamos fazer aqui, mais três pontos altos. Ficando assim, com quatro pontos altos. Agora, vamos fazer uma, duas, três correntinhas, e o nosso picô. Pegando aqui, ó. Tá vendo? Pegando aqui, nesses dois fiozinhos. Puxa. Passa aqui por dentro. Faz o nosso picôzinho, ó. Laça a agulha. No mesmo lugar, vamos colocar mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Ficando assim, ó. O nosso biquinho. Feito nossos quatro pontos altos, vamos fazer uma correntinha. Laça a agulha. E vamos pular aqui, ó. Um. Ponto da base, e faz um ponto alto aqui no próximo. Agora, uma correntinha. Pula um de novo da base. No próximo, nós faz outro ponto alto. Uma corrente. E vamos, aqui, ó. Pra parte aqui. Debaixo. E vamos pular esse aqui, e vamos fazer um ponto alto aqui, ó. Sempre uma corrente, pula um ponto alto, e faz um ponto alto. Aqui, ó. Aqui, ó. Outro. Pula este. E faz nesse aqui, ó. Outro ponto alto. Ó. Ficando assim, ó. Então, o nosso primeiro motivo já está pronto. Agora, nós vamos pra base aqui, laça a agulha. E vai pular aqui, ó. Um, dois, três. No quarto aqui, nós vai colocar a agulha. E vamos trabalhar, na base, nossos oito pontos altos. Olha. De novo. Pra fazer o outro motivo. Que é igual a esse primeiro. Ok? Feito aqui, ó. Meus oito pontos altos na base. Subir minhas cinco correntinhas. Viro o trabalho. E vamos colocar um ponto baixo. Aqui, ó. No primeiro ponto alto da base que a gente fez. Vamos colocar o nosso ponto baixo. Ficando assim, ó. Vira o nosso trabalho. E como no nosso primeiro motivo, é a mesma coisa. Vamos fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Uma, duas correntes. E mais três pontos altos. Vamos ficar com quatro pontos altos aqui dentro. Esse primeiro grupinho. Olha só. Uma corrente de separação. Mais quatro pontos altos. Vai ser igualzinho o outro. Ok? Vira o trabalho. Sobe com pontos baixos sobre cada ponto da base. Coloca na separação aqui de uma correntinha um ponto baixíssimo. E sobe mais duas correntes, que é o nosso ponto alto. Vamos colocar mais três pontos altos aqui dentro. Fazendo assim, nossos quatro pontos altos. Uma corrente de separação. Mais quatro pontos altos no mesmo lugar. Um ponto baixo em cima do nosso ponto alto aqui, ó. Da nossa correntinha, que foi o primeiro ponto alto. Vira o trabalho. Vamos subir aqui de novo com pontos baixos. Vamos subir aqui de novo com pontos baixos. Dentro do espacinho, vamos colocar de novo um ponto baixíssimo. E subir nossas duas correntinhas. Um ponto alto aqui. Vamos colocar mais três pontos altos. Ficando com quatro pontos altos aqui dentro. Vamos fazer o nosso picô. Uma, duas, três correntes. Pegar as duas correntinhas aqui, ó. Uma do ponto e outra da correntinha que nós subiu. E fazer o nosso picôzinho, ó. No mesmo lugar, vamos colocar mais quatro pontos altos. Fazer uma correntinha de separação. Pular um ponto da base. E faz um ponto alto. Uma corrente. Pula um ponto de base. No próximo, um ponto alto. Uma corrente. Vamos pular um ponto de base aqui da parte de baixo. Aqui, ó. Um ponto alto. Uma corrente. Pula um outro ponto de base. No próximo, outro ponto alto. Olha só. Já temos o segundo motivo pronto. Laça a agulha. Nós vem aqui na base da toalhinha. E vai pular aqui. Um, dois, três. No quarto, nós vamos dar continuação nos nossos oito pontos altos pra fazer o outro motivo. Olha só. Eu vou terminar o meu aqui. E quando estiver pronto, volto pra mostrar pra vocês como que ficou o nosso barradinho. Carreira única. Olha aqui. Eu mostro pra vocês como que ele vai ficar. Ó. Vai ficando assim. Ok? Vou terminar o meu e já volto. Pronto, pessoal. Cheguei aqui no final. Ó. Do meu bico. Do meu barradinho. Agora, aqui no final, nós vamos laçar a agulha. E vamos colocar um ponto alto aqui, ó. Bem aqui no cantinho. Ó. Pra finalizar... O nosso caseado. Agora, faz aqui, ó. Uma correntinha. E vamos voltar aqui, ó. No mesmo lugar aqui no... No cantinho. E fazer um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Aqui. E puxa... A linha. Ó. Vai ficar no final assim. Ok? Então, vamos cortar. E vamos puxar aqui pra trás. E esconder aqui. Aqui. Prontinho. Ok? Aqui está prontinho o nosso barradinho de crochê. Olha só. Deixa eu pôr aqui para o lado. Direito. Pra vocês verem como que ficou lindo. Olha aí, pessoal. Ficou lindo o nosso barrado. Lindo, né? Então, já peço pra vocês deixar o joinha aqui no canal. Compartilhar com os amigos. Não se esqueçam de se inscrever. Quem ainda não é inscrito no canal. Deixe seus comentários. Ok? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.